SANTIFICA-ME 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 Mostra-me Tua glória Mostra-me Teu rosto Mostra-me Tua face Amado meu Tu és a minha vida O ar que eu respiro Tu és o pão O pão que me alimenta É Tua presença É Tua essência em mim Oh Deus, mostre-nos a Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Teu rosto Mostra-me Tua glória Amado meu Só Tu és Só Tu és a minha vida Tu és o ar O ar que eu respiro O pão que me alimenta É Tua presença É Tua essência em mim Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Tu és o ar Tu és o ar Oh Deus O ar que eu respiro Tu és o pão O pão que me alimenta É Tua presença É Tua presença É Tua essência É Tua presença 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 É Tua presença